Olha aqui, como é linda. Olha lá dentro da florzinha, olha que maravilha. Tem bastante abrindo. Olha, sobe lá para cima assim, é muito linda. Olha lá. Olha aquelas lá. Sobe lá nos pendões das árvores, fica muito bonita. Vou puxar mais para vocês verem. Olha lá. Lá em cima no topo das árvores. É fantástico. É a coisa mais linda. É gostoso a gente andar assim, sabe? E ver tudo florindo. Olha aqui. O contraste, né? Do verde. Muito bonito. Espero que vocês gostem. E curta minha página da vovó Vera. Eu adoro a natureza. Sou a pessoa apaixonada pela natureza. Muito linda. Um beijo a todos.